A Joana e a Ana, boa tarde, um grande aplauso para as senhoritas! Olá Joana, está tudo bem? Já sei que no dia 10 vão estar no Monsanto, num grande espetáculo. Exatamente, vamos estar lá, já os Santos Pocolás estão todos convidados. João, também gostávamos. Ah, muito obrigado, muito obrigado. João, queremos aqui deixar um obrigado, antes de mais, a toda a nossa equipa, porque já há muito que não falamos deles, a Viva Disco, o Sunset, Solários, Sandra Roca Beleireiros, Valéria, as Queen 34 que nos vestem sempre, temos aqui as Padarias Requinte também que têm feito um trabalho espetacular connosco e mandar um beijinho muito especial a todos os imigrantes que têm contactado, a todos os brasileiros também, porque é muito bom receber este carinho e a vocês todos que nos acompanham de programa para programa, depois que seguem as nossas redes sociais e é muito bom receber. E é muito bom, a parte do público, a função do público é sempre fundamental, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Viva! Ô Ana, e então, contente? Muito, muito, muito feliz. Isto agora não tem parado um bocadinho, não é? Ainda bem, é bom se não, sim. Portanto, depois de Monsanto, podem consultar as redes sociais. Sociais, senhoritas no Facebook, senhoritas singers no Instagram. Muito bem, e o que é que vamos ouvir agora, Joana? Mãe solteira. Mãe solteira, a senhorita! De um aplauso! Sei muito bem Que nos estamos a apaixonar Mas tenho da minha história Uma coisa para te contar Que um passado Dos ajeitado Um ex-amor que me fez mal E me deixou um ser especial Ele é quem me conforta Que me dá coragem para continuar Dorme do meu lado Na cama de casal E para não dar errado Eu digo-te já Eu sou mãe solteira E tenho no coração O amor maior Fruto de homens paixão Onde eu estiver Meu filho estará comigo Se na minha vida Quiseres entrar São dois corações Que precisas amar Mas se não quiseres Por favor, desiste Há esse amor Espírito, não existe Tive um passado Desajeitado Um ex-amor que me fez mal E me deixou um ser especial Ele é quem me conforta Que me dá coragem Para continuar Dorme do meu lado Na cama de casal E para não dar errado Eu digo-te já Eu sou mãe solteira E tenho no coração O amor maior Fruto de homens paixão Onde eu estiver Meu filho estará comigo Se na minha vida Quiseres entrar São dois corações Que precisas amar Mas se não quiseres Por favor, desiste Há ex-amores Filho, não existe Eu sou mãe solteira E tenho no coração O amor maior Fruto de homens paixão Onde eu estiver Meu filho estará comigo Se na minha vida Quiseres entrar São dois corações Que precisas amar Mas se não quiseres Por favor, desiste Eu sou mãe solteira E tenho no coração O amor maior Fruto de homens paixão Onde eu estiver Meu filho estará comigo Se na minha vida Quiseres entrar São dois corações Que precisas amar Mas se não quiseres Por favor, desiste Há ex-amores Filho, não existe